Basta dar uma volta pela cidade e lá estão eles, ocupando boa parte da frota de veículos que circulam diariamente na cidade. Jefferson faz parte do time de motociclistas. Há mais de cinco anos, o operador de máquinas optou pela moto para enfrentar o trânsito de Limeira. Mesmo com a experiência, Jefferson afirma que já caiu mais de sete vezes da moto e que o trânsito está cada vez mais difícil. No começo a gente vacila um pouco, né? Acaba caindo. Você acha difícil o trânsito aqui em Limeira para os motociclistas? Na verdade não é que é difícil, né? Porque o motoqueiro sempre quer ser mais rápido e acaba pegando o trecho mais rápido que acontece acidente. Uma pesquisa mostra que o número de mortes de motociclistas no país aumentou quase mil por cento nos últimos 15 anos. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes são responsáveis por mais da metade das internações nos hospitais públicos. Só em 2012 foram gastos mais de 100 milhões para socorrer vítimas de acidentes com motos. Em Limeira, os números apontam que metade dos acidentes de trânsito registrados no município são ocasionados por acidentes com moto. A metade dos acidentes são por moto. Nós temos em média em torno de 140 acidentes por mês, sendo que metade desses são acidentes por moto. Segundo o balanço divulgado pelo SAMU, no ano passado foram registrados 1.771 acidentes em Limeira. Deste total, 1.064 foram acidentes causados por motos. Já em 2013, no primeiro semestre, os índices apontam 747 acidentes de trânsito, sendo que deste total, 484 são acidentes por motocicleta. Se comparado ao primeiro semestre de 2012, o número de acidentes registrado em Limeira neste ano teve uma queda. Mas mesmo com os dados, o coordenador do SAMU alerta para os casos que são frequentes. Nós tivemos uma queda em torno de um número de 100 acidentes em relação ao primeiro semestre de 2012, mas os números de acidentes estão crescendo por conta da população de motociclistas, que aumentou muito nos últimos anos e, obviamente, também com acidentes relacionados a veículos automotores. Só em outubro, o SAMU registrou 142 acidentes de trânsito. Deste total, 95 acidentes foram com moto. Para o coordenador do SAMU, esse cenário em Limeira é justificado principalmente pela imprudência dos motoristas. A grande maioria dos acidentes são por imprudência, mas não só do motociclista, mas também do condutor dos veículos. Existem acidentes por colisão do motociclista com os veículos e simples quedas de moto relacionadas à velocidade excessiva ou algum outro cuidado que não se tomou na medida preventiva do motociclista e houve a queda de moto. O médico orienta ainda sobre os cuidados para esse tipo de acidente que leva o motorista e o passageiro diretamente ao chão. Para os motociclistas, alguns cuidados devem ser tomados com o acessório indispensável, o capacete. O capacete deve ser afivelado porque nós percebemos que em muitos acidentes os motociclistas não afivelam corretamente o capacete. E durante a queda ocorre a saída do capacete e aí sim o traumatismo crânioencefálico. Os outros ferimentos que comprometem a gravidade, as gravidades são maiores também, são relacionados aos ferimentos de tronco, em região de tórax e de abdômen, seguido dos membros superiores e inferiores. Além dos dados sobre acidentes com motos, o coordenador do SAMU divulgou ainda registros de casos de acidentes de pedestres vítimas de imprudências por motociclistas. Em Limeira, o aumento foi de 20%. Isso inclui, além do aumento da população de ciclistas, o uso de corredores que é proibido e que o motociclista não tem tempo hábil para frear quando um pedestre vai atravessar, fazer uma travessia e acaba atingindo a área de trajeto da moto, que é o corredor, e o motociclista não tem tempo hábil. E aí acaba atropelando o pedestre.